Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Let's Play Hoje eu trago pra vocês The Manic Menor 3 Um jogo de terror muito massa pra Android Eu já joguei o primeiro e o segundo, já estava esperando o terceiro jogo há alguns meses, entendeu? Eu já trouxe o gameplay de segundo aqui no canal Eu vou deixar o link na descrição e talvez esse jogo aqui vire série Ele provavelmente não é um jogo muito grande Eu vou gravar de primeira e vou dividir em duas, três partes, não sei Primeira vez aqui, primeiro contato com o jogo É um jogo offline e eu não sei se ele continua os seus antecessores, tá? Mas enfim, o jogo é muito leve, pesa nem 100 megas, velho São 50 megas e como eu já disse, não requer conexão com a internet Bom, não tem o que fazer aqui em configurações, né? Tem esse Left Rended e esse Right Rended aqui, beleza? Bom, bora lá, New Game Tá, em 1850 um ritual aconteceu em uma misteriosa mansão É, e as coisas da família aconteceu em uma casa demoníaca O mistério não foi resolvido É, e cabe a Anthony Rouse, não sei o que é isso É, passar um dia na... passar uma noite na mansão e investigar Beleza Tá, começou Eu não posso ir agora, eu preciso investigar a casa É aquela história clássica, né, velho? A gente tem que investigar uma casa, né? A gente vai se foder muito, tá? Tem que ir meu inventário, tem que eu posso correr Não tem estamina pra correr, muito bom Beleza Tá Bora apostar quando que isso aqui vai estar trancado É, tem madeiras ao redor da porta Eu preciso achar algo para quebrar, beleza Ó, vai, tem um ritual aqui, ó Um pentagrama Eita porra Um pentagrama que mais parece um diabo, velho Beleza Eu tenho um machado aqui, bem fácil de achar Tá, deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa aqui Tem um barril pra... Eu tenho que equipar o machado? Não sei Tá ali meu caminhão, ó Bacana os gráficos de jogo Ah, galera, eu quero pedir desculpa Se vocês ouvirem alguma zoada de fundo aí Que eu tô gravando aqui em um lugar não muito adequado, tá ligado? E tá rolando uma zoada insana aqui dos meus vizinhos, velho Mas vocês me desculpem aí, tá? Beleza Tá, entrei na mansão, velho Não posso voltar Não tem como interagir Ok Fireplace Isso aqui é uma lareira Lareira, ó Lareira, velho Tem aqui? Uma foto escrota Tem um celular aqui, ó Não tem como interagir Tá, tem não Eu vou legendar Essa nota pra vocês E se eu passar muito rápido Vocês paralisem o vídeo, tá? Vocês pausem o vídeo E leiam a nota Tá Beleza Tem uma porta aqui Ah, é a mesma porta, velho Tá, tem mais uma nota ali Deixa eu ver se tá pra interagir aqui Não, ok Ai Nossa senhora Mano Tem uma boneca ali Fechei a porta na cara dela, velho Sai fora Nossa, que susto que eu tomei, velho Tava despreparado, cara Trancada Tem mais uma porra de uma nota aqui Vou legendar Caraca, que susto, velho Tá tudo trancado nessa porra Tem um nada no meu inventário, velho Não tem como mexer nessa cadeira, não Tá tudo trancado aqui Ok Caraca, boneca Vai ficar aí mesmo Fique aí, velho Tá doido, velho Ai Caraca, tô me assustando com nada Que porra é essa, velho Achei uma chave Fecha Boa Ó, que é isso aqui Nada Caraca, o jogo tá me assustando mais do que eu Imaginaria, velho Fecha Ok Tinha coisas, né Lá atrás Tem como usar essa luz aqui Ah, tô usando Beleza Legal Bacana Uma panela Uma panela Um óleo aqui, ó Eu tô explorando bem direitinho, pessoal Porque eu não posso deixar passar nada, né Tá, tem nada aqui não Beleza Vambora Legal, tô com luz, né Pelo menos Tem muita coisa, galera Que não Eu vi alguma coisa balançando aqui Foi a impressão Tem muita coisa Bugou o jogo aqui, velho Que não dá pra interagir Que merda, velho Tô bugado Ah, não Tô bugado Bom, galera Eu vou ter que jogar de novo isso aqui Volto já Bom, galera Eu joguei de novo aqui, né O jogo ele meio que salvou lá no início Mas deu pra jogar Foi rápido Bom, galera Estamos aqui de volta Então, né Tem uma escada aqui, velho E Só tem uma porta pra cá Tem um pentagrama Tem uns números aqui Mas tá tudo embaçado, velho Tá Sempre tem quadro em jogo de terror, né Tá trancada Basement floor Tá Vamos subir Ó Um, dois, o quê, velho Isso aqui é sem, né Não sei Tá, porra Opa Banheiro, velho Tem sangue Bem destruaram no banheiro aqui Ei, que palhaçada é essa aí, mano Porra, essa não dá pra se agachar Não tem nada aqui, velho Nada Nossa, eu dei um olé na câmera agora Bolado, hein O que é isso aqui? Beleza Vambora É o quê? É o quê? Não, não, não Oxe, velho Precisa ficar atrás de mim Que porra é essa? Caralho, mano Isso aqui vai pra Thumb, velho Olha isso Eu acho que vai pra Thumbnail Nossa, mano Tão fazendo rituais aqui, hein, galera O personagem é bem inteligente, né Ele veio pra uma casa abandonada Esse filho é da puta Tem uma chave aqui, ó Vou gravar tudo de uma vez Pra isso ficar muito grande Eu vou tá Legend... Legendando, vou tá cortando aí pra vocês Dá pra ler não isso aqui, velho Vou tentar legendar isso aí Tá bem ruim de ler Olha isso que bizarro, velho Caralho, mano Nossa, velho Ó Demônio Só tem demônio aqui, velho Tem mais nada além de demônio nessa porra Bizarro, hein O jogo... Ele dá medo Ui Ele... Ele... Ele dá medo Tô ficando até gago aqui já Tinha uma escada pra aqui Olha pra ele sumir Banheiro Tinha uma lama Ah, não É lá mesmo Ok Vamos subir Peguei a chave Você tá travando pra andar, velho Beleza, é longe O jogo salva, velho Eu não sei como é que foi pra salvar Acho que ele salva sozinho Vamos lá Eu vou fechar a porta Tá Caracolho, o estado Estou a sua precária aqui, velho Vai ser na minha casa O jogo, ele bugou, velho Não era pra acontecer aquilo Isso aqui é uma porta Não dá pra abrir aqui Não era pra acontecer aquilo, não, velho Tem nada, velho Quando eu abro os bagulhos Tô com medo de bugar e jogar tudo de novo aqui Três dias após Dormir, não sei o que Meu sonho Vou legendar pra vocês todas as notas Beleza Ele vai legendar todas as notas E eu queria pedir desculpa Que esse vídeo vai ficar bem barulhento Infelizmente eu não consegui trazer coisa melhor Pra vocês, velho Tá Mas é isso aí, velho Se você estiver achando ruim Desculpa É só isso que eu posso falar Ó lá, estão gritando aqui Que nem malucos, velho As crianças Ó, freira Ó, tem nem rosto Esse fera aqui Trancado Caralho, que bizarro, velho Ela mexe Ela segue Mas acho que ela não faz nada Não vem aqui não, viu Nem tô com Tô mexendo com nada aqui Pra vocês terem a noção Fica aí Tem um livro aqui Que é isso Isso aí O livro de demônios Opa Abri uma passagem secreta aqui Foi Trancado Isso não me dá medo, não Acho que me dá medo Uma merda dessa Do nada Abri uma passagem secreta aqui Tá, eu abri alguma coisa Mas Não dá pra interagir Eu fiz errado Isso aí Deixa eu sair aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Pra explorar Fiz errado, eu acho Aqui tava aberto? Não, né Mano Esse jogo tem um som muito bom Eu não vim aqui Vim Eu não lembro se eu vim aqui Não tem bateria Eu preciso de bateria Eu preciso de bateria, né Eu preciso Pra usar Tá, tô precisando de muitas coisas Na real Não tem como pular Ó, tem um negócio ali Calma aí Que isso Bateria Achei a bateria, velho É pra cá Opa Ó a chave Vai, caramba Sai daí Sai Sai Pega a chave Beleza Consegui abrir Tá A situação da casa, velho Fazer uma reforminha aí, pai Beleza Não dá pra vir pra cá Tem uma chave ali, ó Corre Eita Vou morrer, velho Pareceu um bicho Caramba O bicho veio bem na minha frente, mano Uma chave de basimento É lá embaixo aqui, tá, galera Eu lembro Vou ter que descer tudo Não tem mais nada pra aqui Estão vendo? Tem que descer tudo Beleza Beleza Vamos lá Tá Opa Nossa Eu não lembro o caminho Não, velho Acho que é pra cá É lá embaixo É só É só ir É pra cá Beleza Tá Tá A chave de basimento Não é aqui Que é o banheiro É pra cá, velho Tô nem correndo, né, mano Vocês estão vendo É aqui, velho Tô nem correndo, né, mano E aí E aí Obrigado.